ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende suspeitos de comandar milícia em área de invasão no Tarumã. Na mesma operação, o indígena é baleado e morre no hospital. Incêndio destrói micro-ônibus no Santo Agostinho. Zona Oeste de Manaus. Calor faz aumentar em 20% o consumo de água na capital. Falsos médicos são presos em Humaitá, no interior do estado. E ainda a Grupo em Tempo lança projeto Amazonas Terra da Gente. Você vai acompanhar uma série de reportagens sobre o que o nosso estado tem de melhor. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu suspeitos de comandar uma milícia dentro da invasão Cidade das Luzes, no Tarumã. Uma operação chamada de blackout foi montada pela polícia civil com o apoio do Ministério Público do Estado. Um indígena acabou ferido e morreu no hospital. A área foi isolada por todos os lados. Policiais fecharam as entradas e quem tentava passar era revistado. A área de 64 mil metros quadrados foi ocupada há dois anos e há um ano e meio ficou conhecida como Cidade das Luzes. Uma operação aqui na Cidade das Luzes, no Tarumã, começou por volta das 6 horas da manhã. Mais de mil pessoas, entre elas 350 PMs, Polícia Civil, Ministério Público, DETRAN, Manaus Trans, além da Eletrobras, Amazonas Energia e Manaus Ambiental participaram da ação. Policiais entraram em cerca de mil casas em busca de drogas e armas. O polícia tem que fazer o trabalho dele para combater o tráfico, combater a matação que tem, entendeu? E é até bom. Eu estou achando legal, ó. Acabar com a bandidagem, ué. Já Shirley, que mora aqui há 10 meses, ficou preocupada. Pode ter um atrito, né, e é de criança. E nós somos trabalhadores, a gente mora aí dentro há 10 meses, mas todos nós somos trabalhadores. Diante de tanta tensão, a mega-operação que foi comandada pelo Ministério Público do Amazonas constatou que dentro da área existia uma organização criminosa. O grupo comandava toda a invasão, desde o comércio e terrenos, até o tráfico de drogas e a passagem de pessoas na área. Dos 15 mandados de prisão, 10 foram cumpridos. As pessoas presas fazem parte da liderança, da liderança dessa organização criminosa. Há seis meses, as investigações começaram a ser feitas em parceria. O grupo que trata da prevenção e repressão ao crime organizado do Ministério Público trabalhou com o Departamento de Repressão da Polícia Civil. Tráfico de drogas, a degradação ambiental da área, né, e também se levou em conta uma situação muito interessante, que é o fato de ela estar próxima do rio. Isso daria a oportunidade para que a droga pudesse entrar e sair eventualmente. Por enquanto, não deve haver reintegração de posse, mas a polícia vai continuar no local. A partir de hoje, os grupos especiais, o choque, ROCAM, a Força Tática, estarão constantemente patrulhando, como patrulham qualquer outro bairro de Manaus, aquela região. Até que a justiça decida se eles poderão ficar ou não naquela região lá. Uma pessoa ficou ferida na ação. Pois é, essa pessoa que ficou ferida morreu hoje à tarde. É um indígena identificado como Anderson Rodrigues de Souza, de 31 anos. Ele foi baleado por um policial civil. Chegou a ser levado para o pronto-socorro João Lúcio, mas morreu horas depois. Agora a gente fala de futebol porque a seleção brasileira faz o primeiro treino no estádio, o segundo, melhor dizendo, o segundo treino no estádio Carlos Amite, o CT Carlos Amite, lá no Coroado. É para lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Qual é a preocupação dos jogadores nesse segundo treino, então? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Além de se preocupar com as outras seleções, os jogadores também estão preocupados com o calor. Nesse momento, eles estão novamente aqui no estádio Carlos Amite, fazendo um treino tático. Mais cedo, o jogador, o goleiro, o Wilson, falou com a imprensa e falou dessa preocupação com o calor. Vamos ouvir. Como a gente trabalha com a linha de andada, então a gente tem que dar pique, né? Para tirar a bola. Então, chegou um certo ponto ali que eu senti um pouco de calor, né? Eu nunca tinha experimentado essa experiência e eu senti muito, senti que isso pode prejudicar, pode prejudicar, por favor, esse time. O treino está sendo novamente fechado para o público, apenas a imprensa está tendo acesso, mas tem torcedor que dá aquele jeitinho para conseguir assistir a seleção. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, tem alguns torcedores ali em cima do muro, tentando prestigiar a seleção olímpica, que está aqui fazendo novamente no Carlos Amite mais um treino tático. Lembrando que esse é o último treino deles aqui. Amanhã, eles treinam na Arena da Amazônia, já para reconhecimento de campo. Então, na sexta-feira, eles enfrentam a República Dominicana. Eu volto com você no estúdio. Ao vivo, Laila Pereira, lá do Coroado, na Zona Leste de Manaus. E depois de 131 dias em greve, os técnicos administrativos da UFAM vão voltar ao trabalho amanhã. A decisão foi tomada em Assembleia Geral dos Servidores, realizada hoje. Já os professores universitários vão reunir nesta quinta-feira para decidir se suspendem ou não a greve deles. Em instantes, incêndio destrói micro-ônibus no Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. E mais, consumo de água cresce 20% na capital. E concessionária atribui aumento ao calor. Você confere já já. Música